Existem jogos produzidos por empresas milionárias que conseguem fazer uma boa propaganda do seu jogo E é óbvio que propaganda às vezes ajuda muito a divulgar um projeto Porém muitos jogos aí ficam vendados e não tem nem dinheiro às vezes pra fazer uma propaganda E eles acabam fazendo sucesso no boca a boca Porém alguns jogos eles demoram muito tempo pra engrenar E ali eles ficam sem ninguém quase conhecer, apenas um nicho muito pequeno Mas de repente o jogo por algum motivo estoura E é disso que nós vamos falar hoje aqui De jogos aí que simplesmente bombaram do nada e fizeram um sucesso absurdo E que você às vezes nem sabe o motivo, mas sim, eles ficaram famosos Nem que seja ano passado e hoje nem tanto Mas ficaram famosos do nada e antes eles deram jogos totalmente desconhecidos Então antes de começar o vídeo se puder deixar seu like, se inscrever no canal eu agradeço Puxa o boquinho aqui do lado, senta aqui comigo e vambora pro vídeo E nós temos aqui o jogo Raft Um jogo onde você basicamente anda no alto mar melhorando a sua jangada que pode virar um navio E enquanto você descobre o segredo, porque o mundo tá assim Você para em ilhas e locais onde você coleta recursos Pra justamente você ir melhorando esse navio e conseguir navegar mais tranquilamente É um jogo bem divertido pra se jogar, principalmente com amigos Joguei bastante com meus amigos aí Bem, faz acho que mais de um ano isso O conteúdo do jogo já deve ter lançado mais coisas Porque ele tava em yearly e tal Mas até pouco tempo atrás, há alguns meses O Raft ele não estava tão famoso assim Mas de outubro pra cá ele teve um ganho de mais de 300% no seu número de jogadores Não sei o motivo, eu não estou acompanhando muito a comunidade de Raft Uns dizem que são alguns streamers que começaram a adotar o jogo E que pode ser até que o jogo comece a bombar Mas eu não sei, eu não sei se foi relacionado a questão de conteúdos novos Mas o fato é que o jogo de repente tá dando uma engrenada Eu até gosto disso, porque o Raft é um jogo muito divertido Eu joguei, particularmente eu me diverti bastante O tempo que eu joguei com os meus amigos Então né, bem, é um mérito legal pro jogo E espero que o jogo continue crescendo Mas é um daqueles jogos aí que pouca gente, tipo, conhecia E não tinha também muita propaganda né E ele ficou ali, tipo Tinha um número até ok de jogadores Mas de repente deu uma alavancada aí Que foi legal E nós temos o exemplo perfeito de um jogo Que foi espalhado seu sucesso no boca a boca Demon's Souls, o clássico né O Demon's Souls, ele tinha lançado E ele ficou mais ou menos um 2 a 3 meses Basicamente na geladeira assim Com ninguém comentando do jogo Onde de repente ele deu uma engrenada Em que ele começou a ser bem pesquisado até E começou a ser bem comentado E aí o Demon's Souls deu uma subida Isso devidamente ao boca a boca Porque era um jogo muito desconhecido pela galera Um jogo que de nicho né Por causa da sua elevada dificuldade Numa época que como eu já comentei aqui né Que Demon's Souls, Dark Souls Foram jogos que meio que deram uma mudança assim Uma época em que jogos triple A's assim Não explorava esse lado tão da dificuldade aí né Então ele deu um contraste E mesmo assim o jogo conseguiu Dar uma engrenada boa nos 3 Depois de 3 meses de lançamento E quando o Dark Souls lançou Ele também voltou a subir E dar aquela engrenada Que onde foi o jogo ficou bastante popular Também por causa do Dark Souls Que se tornou popular Então o Demon's Souls teve essa pegada Ele superou as expectativas da Atlus Nas vendas Que achavam que não ia vender muito o jogo Na verdade Ele vendeu bem acima do que eles esperavam E Demon's Souls acabou fazendo um certo sucesso Né Não bombou Estourou E ficou tipo Sei lá Um Fortnite Mas ele estourou dentro Dos padrões dele Outro jogo aleatório Que já existia um tempinho E que do nada fez um sucesso Foi Flatburns Não faço ideia do porquê Não sei o motivo Mas esse negócio foi um delírio coletivo Porque esse jogo Todo mundo queria jogar E todo mundo falava dessa bagaça Um jogo que talvez tenha pego os jogadores Pela simplicidade E pelo fato de você querer sempre superar o seu record Mas que era um jogo simples Não muito polido Porque a hitbox dele era um tanto bugada E que você basicamente ia ficar passando com o passarinho Num cano que era pego dos assets de Mario E eu não sei nem porque que a Nintendo Não fez nada contra esse jogo Sendo que ela faz com todos os jogos E tinha um cano do Mario ali Sei lá velho Eu sei que o jogo deu muito certo O jogo estourou Na loja O cara ficou rico pra caramba Depois removeu o jogo Porque Sei lá mano A galera começou a xingar ele Eu não entendi nada Eu sei que esse jogo saiu Bombou e sumiu Igual ele tinha bombado Sabe Mas foi um daqueles jogos que ninguém conhecia E do nada ele começou a bombar Esse aqui é um daqueles mistérios da humanidade Sabe Outro jogo aqui que nós temos Esse joguinho que eu gosto muito de comentar aqui no canal O jogo Hades Esse jogo aí Um jogo indie que não tinha também muito marketing Quando ele foi anunciado Eu fui um dos poucos que fui atrás ali Por causa do nome que eu tinha gostado E acabou que o jogo surpreendeu totalmente Porque ele saiu como um jogo muito bom Um dos melhores indies do seu ano Simplesmente fazendo um jogo muito gostoso de se jogar Com uma ótima narrativa Só que o Hades ele tinha ficado ali nas sombras Em The Shadows Né Durante seu lançamento Ele não fez muito alarde Muito barulho Na época então Antes dele lançar o oficial Que eles estavam em Air Lexus Aí que não tinha ninguém jogando mesmo o negócio né E aí o jogo começou de repente a escalar Primeiro pelo boca a boca Muita gente elogiando o jogo E se você fosse ver no Youtube Na época que eu fiz a minha review de Hades Não tinha nenhum canal grande Ainda tinha feito review do jogo Um dos canais maiores assim que tinha feito Foi o Nautilus E depois eu fiz E aí depois que o Zangado fez o vídeo Acho que o David Jones também Falou do jogo Mas o jogo ele não era nem muito comentado Cara Isso alguns meses do lançamento depois Só que Junto com o sucesso pelo jogo de fato Ser bom pra caramba Né Ele entrou na categoria de melhores jogos do ano No The Game Awards Que eu acho que foi aquilo que deu uma divulgada Uma alavancada boa Porque das categorias ali dos jogos Acho que todo mundo conhecia os jogos O único que o pessoal falava Que jogo é esse E foi atrás pesquisar Foi justamente o Hades Então Eu acredito que o The Game Awards Ter ajudado também Né A alavancar um pouco Aí A voz do jogo E fazer ele ser um pouco mais comentado Hoje o jogo tem um número muito bom de jogadores E por ele ter um excelente fator replay É um jogo que por mais aí Que já tenha lançado em setembro Ele está indo muito bem até hoje Cara O que é bem incrível de se ver Outro jogo que Era um público baixo Eu não posso considerar um jogo Que estava bem na merda não Mas Ele tinha um público bem baixo Era o Fortnite Na época ali Do período do lançamento Isso acontecia Pelo fato de que Nós tínhamos um rei Na categoria de Battle Royales Que era o player O Nose Barrel Grounds Esse jogo aí Quando ele lançou Ele foi um sucesso absoluto Ele estourou Como um desses jogos Que lançam jogos desse gênero até hoje Virou meio que um Quase um cancerzinho né Porque só querem fazer Battle Royale Hoje em dia E O PUBG Ele dominava né Só que de repente As linhas do crescimento se cruzaram O Fortnite de repente Alavancou de uma forma absurda E hoje Ele que é o que domina E talvez seja o maior jogo Aí online Já jogado Da história O cara O jogo conseguiu um efeito Um feito muito absurdo Na sua comunidade E o Fortnite Ele conseguiu fazer isso Pelo primeiro fato De que ele é um jogo Legal Ele é um jogo divertido E que ele Era um jogo gratuito Acima de tudo né Então Eles investiram muito bem No jogo Eles investiram muito bem Nos eventos do jogo Tanto que de repente Tem algum evento Ou alguma coisa que o Fortnite faz Vira notícia E até quem não joga Fortnite Acaba sabendo Do que está acontecendo no jogo Então o jogo que está mantendo Muito bem seu reinado Acho que ele começou Lá de baixo Lá de baixo mesmo Com poucos jogadores Durante alguns períodos iniciais Nos primeiros meses E depois BAM Bombou É louco E por último Eu não posso deixar de falar Ele aqui né É óbvio Que se não tivesse ele nesse vídeo Seria uma outra Que é o Among Us Eu acho que todo mundo Saberia que eu colocaria Isso aqui no vídeo né Se você já estava aí Se coçando Achando que eu não ia colocar O Among Us Deixa aqui no comentário Para eu saber Porque eu acho que o Among Us É o principal aqui Que a gente pode falar De sucesso absoluto Um jogo que eu joguei Lá acho que foi no início De 2019 Final de 2018 E que basicamente Não tinha muita gente jogando Nos celulares tinha um pouco mais Até conseguir achar sala né Mas não tinha muita gente jogando O jogo Eu jogava muito com o meu filho Isso aqui E do nada Eu acredito que foram A culpa de alguns streamers Grandes né Que divulgaram o jogo Só que do nada O Among Us Ele estourou Ele foi um sucesso Mega Insano Foi um negócio sinistro Sabe Isso se junta Pela divulgação Mas pelo fato dele ser um jogo Muito acessível Divertido de jogar E fácil também de jogar Eu acho que se você pegar Qualquer pessoa Que não sabe jogar videogame Você mostrar uma mangas Em 5, 10 minutos Eles aprendem Como é que funciona o jogo Então era um jogo Que ele tinha esse charme O que fazia ter muita gente jogando Até gente que não joga videogame Potencialmente jogar E é um jogo né Que acho que todo mundo conhece Que você precisa fazer Tarefas dentro da nave Mas no meio da nave ali Existe um impostor Que vai tentar Dar uma sacaneada E ir eliminando Os players escondidos né E aí a galera Pode se reunir E começar a acusar E tal E expulsar a pessoa Que eles acham O impostor da nave O que gera boas discussões E gente falsamente Sendo acusadas Então é um jogo Meio que De blefe mesmo E é muito divertido Among Us Eu gostei de jogar Eu gosto de jogar Com meu filho até hoje E é um sucesso Que faz sentido Até pelo fato De ele ser Muito simples E acessível E fazer algo divertido Esse jogo aí conseguiu Algo que acho que Poucos esperavam E meus queridos Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela atenção Pela visualização Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui E... E...